Estamos a falar Estamos a falar Estamos a falar Estamos aqui a falar Estamos 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 a falar de um jogador Com 28 anos Um jogador que custou 20 milhões de euros De um lateral esquerdo internacional suíço Estamos a falar de um crime Estamos aqui a falar de coisas completamente diferentes O Pedro me está a falar de um assunto completamente distinto Daquilo que eu estava a falar Minudicências absolutamente irrelevantes Minudicências do dia a dia Que todos nós temos Minudicências absolutamente irrelevantes Estão disparatadas Estão irrelevantes Estamos a falar É disto que estamos a falar É disto que estamos a falar É disto que estamos a falar Estamos a falar É disto que 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 estamos a falar 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 Não há mais Cavani para ninguém Acabou Não há mais Cavani para ninguém Acabou Não há mais Cavani para ninguém